Caralho, ele tira uns bagulhos, cara, tem uma época que ele tava pirado em... Cara, eu quero comer carne de caça, quero comer jacaré, quero comer javali, quero comer não sei o que. De vez em quando ele pede uns bagulhos exóticos aí, umas carnes de jacaré... Eu pedi jacaré, parecia frango. Mas tem tipo um my food, mano. Tem, tem. Jacaré e javali dá pra caçar no Brasil porque eles são praga, tá ligado? Tem tanto que... Jacaré também? Jacaré também. Se você não matar, eles acabam com o ecossistema das outras espécies. Gente. É, a vida é complexa. Então é liberado no Brasil caçar javali, porque ele não é uma espécie endêmica do Brasil. Mas a pira dele era assim, caralho, os caras da floresta, sei lá quantos mil anos atrás, os caras comiam essa porra e era confortão, os caras garantiram nossa sobrevivência. Então vou comer javali pra eu ser foda também, tá ligado? Deu certo? Não muito. Tu já comeu javali? Pior que não. Mas eu tenho curiosidade. A pira é, tipo, a carne do javali é uma carne da natureza, o javali tá vindo na natureza. E o boi não? O boi, ele expõe antibiótico, ele tem todo um outro processo pra ser fabricado. Mas não é da natureza, então. Não é 100% natural. Então a carne que é 100% natural, ela não tem nenhuma alteração humana na parada. Então, talvez, ela retenha alguns nutrientes que se perdem no preparo industrial da carne. Tá bom. Vai, vai. A pira era essa. É não, é... Realmente é pirar.